Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie sobre a reinserção internacional do Brasil com foco em parceiros estratégicos selecionados e hoje a nossa conversa, claro, não poderia deixar de tratar o parceiro mais importante da América do Sul, a Argentina. E para isso eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui uma pesquisadora que se dedica ao estudo dessas relações, uma pessoa que, enfim, tem muito a compartilhar com vocês, ela vai contar um pouquinho da relação dela com esse objeto, estou falando da Lívia Milani. Lívia, muito obrigada por ter aceito ao nosso convite, seja bem-vinda e vou deixar você à vontade para que você possa, enfim, se apresentar melhor, contar um pouco de onde vem o seu histórico de engajamento com esse tema e em que pé estão, né, os seus estudos, suas pesquisas em relação a esse assunto. Aí depois a gente vai explorar um pouco da relação Brasil-Argentina no contexto do novo governo Lula. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Para mim é um prazer participar dessa websérie com vocês, eu fico muito feliz mesmo. Então, eu sou, atualmente eu sou pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que também foi onde eu fiz a minha pós-graduação, né, então mestrado e doutorado. E esse tema, ele é muito caro para mim. O tema das relações Brasil-Argentina foi o tema que eu estudei no meu mestrado, foi um tema que me acompanhou, então, na graduação, no mestrado e sempre com um olhar um pouco mais para as questões de defesa. Então, eu estudei principalmente cooperação de defesa na América do Sul, olhando para a atuação desses dois atores, que são os principais, enfim, os principais atores da região, quando a gente pensa em cooperação em defesa. Eu acompanhei, então, momentos bastante diferentes das relações Brasil-Argentina, quando eu comecei a estudar esse tema, havia uma ênfase muito grande, uma prioridade muito grande dos dois governos no que se refere à região, né, América do Sul, de forma geral, e as relações bilaterais como um eixo dessa estrutura regional, né, então as relações bilaterais, a parceria estratégica entre Brasil e Argentina, pensada como uma forma de promover o regionalismo. Desde então, a Argentina continua sendo uma preocupação central para mim. No doutorado, eu trabalhei com dois estudos de caso, que foram as relações bilaterais da Argentina com os Estados Unidos e do Brasil com os Estados Unidos, então mudou um pouquinho, mas eu continuei prestando atenção na Argentina, e hoje a minha pesquisa é um pouco mais focada em política externa dos Estados Unidos para a América do Sul, mas a Argentina continua sempre sendo um caso importante. Então, eu sempre estou olhando para o que está acontecendo na Argentina, e, bom, também já estive lá, já passei um tempo na Argentina, durante o mestrado eu passei três meses em Buenos Aires, então com certeza é um país com o qual eu tenho bastante admiração e carinho e continuo acompanhando a política. Então, fico bastante feliz de poder compartilhar um pouco com vocês. Excelente! Eu vou aproveitar essa tua fala para já fazer a primeira pergunta, né? Antes da gente entrar efetivamente no tema principal, na relação bilateral, eu queria que você contextualizasse um pouco da nossa audiência em relação ao momento político que a Argentina vive. Então, você falou que a Argentina mudou muito e que, por consequência, a própria abordagem das relações internacionais, da integração, enfim. Então, se você pudesse dar um breve resumo contextual sobre que a Argentina é essa, que existe em 2023, e de que maneira esse contexto político doméstico vai afetar a construção dessas relações bilaterais. Acho que a gente pode começar desse contexto mais amplo e depois aí sim chegar no Brasil. Eu acho que a gente pode, então, falar um pouco da história, né? da história das relações bilaterais Brasil-Argentino. Se a gente for pensar no histórico, havia, há muito tempo atrás, principalmente durante a segunda metade do século XX, durante o período dos regimes burocráticos autoritários no Brasil e na Argentina, uma certa rivalidade geopolítica entre os dois países, que foi superada exatamente no momento de transição para a democracia, com a constituição de uma parceria bilateral entre os dois países que vai desembocar no Mercosul. Então, desde então, a gente teve essa superação, de fato, dessa rivalidade, desse ponto de vista geopolítico, e houve o início de um aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países. Então, se a gente pensa que esse momento, né, o final dos anos 80 e depois dos anos 90, com a constituição do Mercosul, foram momentos muito importantes, que levou ao aumento do comércio, por exemplo, mas também ao aumento da integração em vários aspectos, um outro momento que a gente pode considerar importante é 2003. 2003, quando chega Lula à presidência no Brasil e o Néstor Kirchner à presidência na Argentina. E, naquele momento, havia uma vontade política de aumentar a parceria para outros aspectos, que não só o comercial, né? Então, a ideia de uma integração social do Mercosul, que envolvesse a participação de atores sociais, e não só das presidências, não só dos governos. Também a ideia de que a América do Sul, ela poderia atuar de forma conjunta na política internacional, ou seja, a ideia de promover consensos para que a América do Sul tivesse mais voz em outros espaços. Então, foi um momento bastante positivo para as relações bilaterais, e era um momento no qual, apesar de que existiam algumas divergências, era um momento no qual os dois países tinham a América do Sul como prioridade no âmbito da sua política externa. E, talvez, a principal divergência nesse momento é que a Argentina tinha um foco ainda maior no Mercosul, então, mais específico, enquanto o presidente Lula apresentava a ideia do regionalismo na América do Sul como um todo, né? Então, indo um pouco além do Mercosul. Havia um pouco essa disputa sobre se o que era mais importante era aprofundar o Mercosul, ou se o mais importante era construir um regionalismo mais amplo, incorporando esses outros países. Então, havia, nesse momento, uma convergência político-ideológica entre as duas presidências, que contribuiu bastante para o avanço das relações bilaterais e para a priorização desse tema nos dois países. Só que o que aconteceu... Então, a gente teve mais de uma década no qual houve essa convergência, essa tentativa de aproximação, com algumas dificuldades. Então, por exemplo, o comércio, quando a gente pensa em comércio automotivo de veículos, sempre foi uma questão muito importante para os dois países, mas que causou alguma turbulência, algum desconforto. Mas havia essa prioridade. E o que a gente tem, principalmente, a partir de 2015, é um descompasso grande entre os dois países, desse ponto de vista das preferências políticas dos presidentes que estavam no poder. Então, em 2015, Macri é eleito, a gente ainda estava no governo Dilma, no Brasil, num momento bastante turbulento, politicamente, que o Brasil estava muito voltado para dentro, em razão do impeachment, em razão de todo o processo do impeachment. Temer chega ao governo no Brasil, já em um momento no qual Macri era presidente. Há uma convergência, novamente, política-ideológica, mas ela dura pouco tempo. Ela dura pouco tempo, porque, um pouco depois, Bolsonaro é eleito. E, apesar de haver, enfim, algum tipo de convergência entre os dois, não era exatamente a mesma plataforma política, não era exatamente a mesma visão de mundo. E isso se torna cada vez mais difícil quando a gente tem, no ano seguinte, a eleição do Alberto Fernandes, na Argentina. E isso trouxe uma dificuldade grande quando a gente pensa, principalmente, das relações nesse nível mais... no nível presidencial, de fato. Então, no que se refere a esse nível das relações bilaterais, houve uma dificuldade bastante grande, porque o presidente brasileiro, ele era bastante claro em dizer que não queria a chegada de um líder de esquerda na Argentina. Então, ele se posicionava claramente nesse sentido, enquanto o presidente argentino também se posicionava claramente no sentido que preferia um governo do Partido dos Trabalhadores. Então, havia esse descompasso muito grande, o que fez com que deixasse de ser uma prioridade para os dois países e as relações bilaterais ficassem estagnadas, ficassem congeladas. Por mais que o comércio continue existindo, continue fluindo, não há grandes alternativas ou grandes propostas, não havia, tem, então, grandes propostas de adensamento dessas relações. Então, houve essa dificuldade, principalmente desse ponto de vista das diferenças e preferências políticas e ideológicas entre os dois governos. Então, acho que essa foi uma dificuldade bastante grande das relações bilaterais nesse momento. E avançando um pouco mais, me parece que isso se tornou ainda mais complicado, porque a gente vive num momento no qual existe um avanço de outros interesses, de interesses externos na América do Sul. Então, a gente tem um aumento da presença econômica chinesa na América do Sul. E, por outro lado, os Estados Unidos continuam sendo um ator muito importante na região e que tem passado a ter uma atenção maior à América Latina, de forma geral, mas também à América do Sul, em razão exatamente desse avanço de outras potências e do que eles percebem como, enfim, um desafio à sua influência política na região. Então, foi um momento no qual houve um descompasso entre esses atores que eram bastante importantes e, assim, não foi criada uma estratégia regional para lidar com esses outros desafios. Então, me parece que agora a iniciativa vai um pouco nesse sentido, mas também provavelmente haverá alguns desafios. Excelente. Eu queria trazer exatamente desse momento presente, com, digamos, uma prospecção do que a gente pode esperar. A gente acompanhou a manifestação do presidente argentino já desde a época de campanha, depois da eleição, a posse, a visita que aconteceu entre o presidente Lula e o presidente argentino, a viagem do presidente Lula, retomando aquela tradição de ir à Argentina prioritariamente como um dos destinos assim que toma posse. Então, é claro que isso sinaliza o que você vinha dizendo, um novo momento, digamos, de oportunidade de aproximação. A gente percebe o retorno dessa boa vontade política, digamos. Mas como você vê, para além do simbólico, esse momento em que a gente desembarca agora? Existe interesse, existe potencial de cooperação, mas, efetivamente, qual é a agenda bilateral nesse contexto da reinserção brasileira? O que é possível construir? Quais são os pontos de maior convergência? Quais são as pautas que estão sendo tratadas como prioritárias nesse novo momento? Ótimo, excelente. De fato, desde que Lula foi eleito, houve uma euforia, eu diria até, muito grande por parte do presidente argentino, que fez questão de vir ao Brasil logo depois do resultado das eleições. Já combinaram essa visita que aconteceu agora recentemente, e foi um momento de um simbolismo muito grande, um simbolismo do retorno de uma política externa brasileira para a América do Sul. Foi o retorno do Brasil à CELAC, que é um dos principais mecanismos de articulação sul-americana. Então, foi bastante importante desse ponto de vista político e simbólico, mas com muitos desafios. Então, existe a ideia de um aprofundamento do Mercosul por um lado, mas dois temas principais no que se refere ao Mercosul já mostram desafios muito importantes. O primeiro é a proposta uruguaia de um acordo de livre comércio, ou enfim, um acordo de facilitação comercial bilateral entre o Uruguai e a China. Então, isso já traz um desafio muito grande para o Mercosul, que tem como um dos seus principais definições o fato de ser uma união aduaneira. Então, não seria possível para os países do Mercosul, que integram o Mercosul, assinar acordos de forma bilateral com terceiros. Então, isso já é um desafio. Não é a primeira vez que essa proposta aparece, né? Então, houve momentos no passado no qual o Uruguai já havia tentado também assinar de forma bilateral acordos de livre comércio naquele momento no início dos anos 2000 com os Estados Unidos e acabou não acontecendo. Mas isso volta à agenda nesse momento. Então, já é um desafio que aparece de forma muito clara. E um outro desafio que me parece que é bastante importante também no que se refere ao Mercosul é a dificuldade de promoção do comércio intra-bloco e também no que se refere às relações especificamente entre Brasil e Argentina. Então, nos últimos anos, só para citar um exemplo para você, Fernanda, o Brasil era, até pouco tempo atrás, o principal parceiro comercial da Argentina. E hoje o Brasil já não é. A China passou o Brasil. Então, hoje, o principal parceiro comercial da Argentina é a China e não o Brasil. E isso é uma dificuldade para o bloco, né? Então, o bloco tem tido essa dificuldade de promover o comércio interno e me parece que essa questão, a ideia de promoção do comércio, ela também se apresenta de forma muito clara na visita que aconteceu mês passado do presidente Lula à Argentina. Então, Haddad propôs e foi uma proposta, foi uma fala, então não existe nada muito estruturado, mas a ideia de que o Brasil pudesse financiar a importação de produtos brasileiros pela Argentina está em pauta, né? Então, houve essa proposta. Existe essa ideia colocada, então isso é algo interessante para se pensar. Naquele momento também da visita, algo que foi muito comentado pela mídia e foi muito debatido foi a ideia de uma moeda comum ou, como alguns economistas preferem chamar, uma unidade de valor comum que causou muita discussão, causou muito debate, principalmente internamente no Brasil. Então, houve muita oposição a essa proposta, até porque houve alguma dificuldade de comunicação da própria proposta em si, né? Quando se fala em moeda comum, algumas pessoas pensaram que se tratava de algo semelhante ao euro e, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Então, não existe a noção de superação ou de substituição das moedas nacionais, não é isso que está em pauta. O que está em discussão é a ideia de uma moeda que seria usada ou uma unidade de valor, né? Por isso, o termo unidade de valor porque não teria características de uma moeda, de fato, mas uma unidade de valor que seria usada apenas para as transações de comércio exterior entre os dois países e, eventualmente, outros países da América do Sul. Então, ele é só para o comércio exterior e é uma tentativa de superar a dependência de moedas externas e, principalmente, do dólar. Quando a gente pensa sobre a Argentina, esse é um problema crônico da economia da Argentina. Então, eles têm dificuldades de concentrar reservas em moeda estrangeira e, principalmente, no que se refere ao dólar, especificamente. Então, a falta de dólares é algo permanente na política argentina. Isso é uma dificuldade que já vem de bastante tempo, não é algo específico do governo atual, mas é uma dificuldade. Então, essa ideia de uma unidade de valor comum para as transações de comércio exterior me parece que seria algo bastante relevante e que poderia trazer talvez uma renovação ou um aquecimento do comércio bilateral entre esses dois países e, eventualmente, de outros países da América do Sul também. Então, isso me parece que é uma proposta bastante interessante, embora seja também bastante delicada. Então, não é algo que vai acontecer nos próximos meses. Isso provavelmente vai demorar anos se é que, de fato, vai chegar a se concretizar. e um outro desafio importante, eu estava falando da importância das relações políticas, dessas preferências políticas e da vontade política de fato, é que a gente não vai passar por eleições esse ano. Então, as primárias vão acontecer em agosto e depois, em outubro, as eleições gerais de fato. E são eleições que são um tanto quanto imprevisíveis, não existe nenhuma certeza sobre a capacidade de reeleição, seja do presidente Alberto Fernandes em si, ou mesmo da coalizão que dá apoio a ele, a frente de todos. Então, existem outros nomes dessa coalizão que também podem sair como candidatos à presidência. Por exemplo, o Sérgio Massa, o Sérgio Massa, que atualmente é ministro da economia, é um nome forte, é um nome que tem aparecido. O Alberto Fernandes, ele tem enfrentado dificuldades importantes, então, a inflação da Argentina, por exemplo, está muito alta, chegou a quase 100% no acumulado do ano passado, então, é algo que a gente nem consegue imaginar no Brasil, uma inflação de 100%. Ano passado, a nossa ultrapassou os 10% e já foi algo bastante difícil de lidar. E na Argentina, eles vivem com essa situação bem mais dramática. Então, o Alberto Fernandes tem essas dificuldades, ele teve conflitos com a Cristina, Cristina Kirchner, muito fortes também, muito explícitos, então, houve um rompimento dos dois, de fato, e isso também é algo que traz essa dificuldade para o presidente que se encontra um tanto quanto isolado. Então, não é certo que ele vai buscar a reeleição ou que ele teria condições de conseguir essa reeleição. E a própria Cristina é uma figura muito popular na Argentina, ela disse que não vai concorrer à reeleição, mas ainda não dá para ter certeza sobre isso, só que também enfrenta dificuldades muito importantes, né? Então, ela é muito popular, mas existe muita rejeição a ela, então isso dificultaria a possibilidade de que ela vencesse as eleições, ela também foi condenada em primeira instância por corrupção, então, no momento atual ela poderia concorrer, ela disse que não pretende, mas há também essa condenação e há questões judiciais importantes envolvendo essa possibilidade também. Por outro lado, a gente tem uma outra coalizão com chance de vitória, que é a coalizão macrista, né? Apoiada pelo ex-presidente Macri, que é o Juntos por El Câmbio, que duas pessoas despontam como possíveis candidatos ou pré-candidatos à presidência. A Patrícia Buriti, que foi ministra da Segurança durante o governo Macri, ela é uma possibilidade, pode ser que ela seja a candidata à presidência, ela tem um discurso muito voltado ao combate ao crime, então o tema principal dela é essa questão da segurança pública mesmo, do combate ao crime, tem apresentado algumas propostas que são polêmicas na Argentina, como a possibilidade de trazer os militares para atuarem no suporte a essas questões. E um outro candidato é o Horácio Larreta, que hoje é chefe de governo de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires. ele também é próximo ao ex-presidente Macri, também faz parte dessa coalizão e tem um discurso um tanto quanto mais moderado, mais centrista em comparação à Patrícia. E o próprio Macri também já disse que não vai concorrer, mas não deixa de ser uma possibilidade aberta também. Então existem esses nomes no que se refere ao Runtos por Eurcâmbio. Se ganha alguém do Runtos por Eurcâmbio, é possível que haja uma mudança na política externa. Então a América do Sul provavelmente deixaria de ser a grande prioridade, a integração regional, sei lá, que a reconstrução do regionalismo sul-americano provavelmente deixaria para a Argentina de ser a grande prioridade, questões como relacionamento com os Estados Unidos, com a China, ganhariam uma prioridade maior. E além desses, ainda tem a possibilidade de um candidato de extrema direita vencer as eleições. Não é algo que seja provável, mas é algo que é possível. Então o Javier Milley é um candidato ultradireitista e ultraliberal que tem conseguido ganhar bastante protagonismo na Argentina. Geralmente aparece nas pesquisas como o terceiro colocado, mas principalmente se houver muitos conflitos internos nas duas coalizões principais, ele tem chance de chegar a um segundo turno, por exemplo. Então é uma situação na qual a gente vê que houve e que há essa euforia de retomada das relações bilaterais desse ponto de vista simbólico, desse ponto de vista político, mas isso tudo vai depender para ser sustentável ao longo prazo do que vai acontecer de fato em outubro na Argentina. Então a gente tem um período bastante pequeno de certeza de proximidade e de vontade política de promoção dessa intensificação das relações bilaterais. Então isso me parece que é um desafio bastante importante também. Excelente. Eu queria aproveitar para te perguntar um pouco sobre o escopo dessa agenda. Você disse que potencialmente a questão comercial e de integração mesmo política é grande, é o que tem sido trabalhado como força motriz central, mas existem outros canais em que Brasil e Argentina para além desses dois também mantêm um relacionamento importante. Eu pergunto isso porque nós temos notado por exemplo o governo brasileiro falando muito, dando muita ênfase à agenda ambiental, diplomacia verde, também falando sobre a importância de transnacionalizar o combate às fake news por exemplo, a busca por fortalecimento das democracias, combate à violência política, isso virou um assunto de política externa. Então, em relação a esses outros temas, temas sociais, temas ambientais, existem diálogos ou um histórico de relacionamento nesse sentido ou eles acabam ficando em segundo plano na relação bilateral? Fernanda, a impressão que eu tive com essa visita foi que esses temas eles apareceram muito na perspectiva dessa euforia da volta do presidente Lula, da ideia de, deixa eu reformular, na ideia de promoção da democracia e de fortalecimento da democracia no Brasil. Então, essa noção de que o Brasil estava vivendo um momento de ameaças autoritárias e aí todo o contexto do 8 de janeiro também como uma referência isso ficou muito claro. Então, essa ideia da necessidade de reforçar a democracia na América Latina e pensar a democracia e a ideia de reforço da democracia principalmente nesse diapasão de combate às extremas direitas isso esteve presente mas pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhuma iniciativa concreta nesse sentido. Então, há esse discurso há a ideia de que é importante agir nesse sentido mas pelo menos eu não vi nenhuma proposta mais específica mais concreta. Existe articulação importante entre os movimentos sociais dos dois países e talvez essa seja uma forma bastante interessante de promover o fortalecimento da democracia o fortalecimento dos direitos humanos. Então, a Argentina tem movimentos sociais muito fortes movimentos progressistas bastante importantes e geralmente existe uma articulação regional entre eles. então me parece que essa seria uma forma interessante e importante de aumentar a proximidade entre os dois países ou seja de intensificar e de dar suporte aos encontros de movimentos sociais desses dois países. Então, com relação à democracia apareceu bastante nesse enfoque de combate às extremas direitas de combate às fake news mas eu não vi nada muito concreto de fato sendo apresentado. Então, foi algo talvez um tanto quanto mais simbólico. O que importa o que é importante nesse momento e a Argentina também vive esses temas vive com essas dificuldades então a violência política na Argentina tem crescido e a gente viu também ano passado a tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner como um momento que mostra que também a Argentina vive uma situação bastante complicada em relação em relação a esses temas então não é algo específico ou conjuntural ou que se revira só ao Brasil também é um tema bastante importante para a Argentina e como eu disse a extrema direita tem ganhado protagonismo naquele país também. Eu espero que haja mais articulação nesse sentido porque é um tema bastante importante. Com relação à questão do meio ambiente que de fato foi uma das questões principais que é uma das questões principais quando a gente pensa de política externa nesse terceiro governo Lula foi um dos temas que mais apareceu durante a campanha eleitoral relacionados à política externa quando Lula foi eleito a primeira viagem que ele fez ainda como presidente eleito foi para a COP para a conferência das partes no Egito se eu não me engano então é um tema bastante importante para a política externa brasileira e que tem relevância para as articulações na América do Sul só que eu não tenho visto tanta convergência entre o Brasil e a Argentina nesse sentido me parece que do ponto de vista inclusive dos discursos que são feitos há uma proximidade muito grande entre o que o governo brasileiro diz o presidente Lula e o que a Colômbia tem dito sobre o assunto então o presidente Petro da Colômbia também tem colocado bastante ênfase na proteção da Amazônia por exemplo também é um país amazônico então me parece que essa é uma questão que deve envolver bastante a cooperação entre os países da região amazônica e não me ficou muito claro como esse tema seria priorizado nas relações entre o Brasil e a Argentina e na verdade na visita que o presidente Lula fez à Argentina houve até um tema que traz algumas contradições algumas dificuldades no que se refere a essa agenda então naquele momento houve o anúncio da possibilidade de que o BNDES financie a construção de um gasoduto na Argentina na região de Vaca Muerta que é uma região que produz gás natural há pouco tempo não faz tanto tempo assim que o gás natural tem sido explorado naquela região mas é uma região na qual a exploração desse gás natural ela é bastante polêmica digamos assim ou ela traz algumas questões envolvidas que são bastante difíceis porque não se trata de reservas tradicionais de gás natural então é um local onde a extração desse gás natural ele é muito difícil e envolve processos de fracking que é um processo de extração que usa muita água e que causa danos ambientais muito graves então existe por exemplo conflitos sociais envolvendo a produção de gás natural nessa região conflitos com populações indígenas os macutes e o Brasil prometeu ou existe a possibilidade que o Brasil especificamente o BNDES financie esse gasoduto então na verdade me parece que no que se refere a esse tema específico eu percebi mais contradições mais dificuldades do que de fato uma agenda de priorização desse tema nas relações bilaterais nesse momento eu não vejo grandes problemas na ideia de que o BNDES financie projetos em outros países da região isso também houve muita oposição interna existe muita oposição interna a esse tipo de projeto que na verdade pode ter efeitos positivos para o Brasil no sentido de geração de empregos porque são empresas brasileiras que são financiadas para a construção desses projetos então pode ser importante para reaquecer a economia brasileira por exemplo mas nesse caso específico da Argentina a gente tem essa dificuldade de que são projetos com impacto ambiental bastante grande então não sei se é o melhor projeto para investir na Argentina nesse momento específico mas enfim foi algo que foi proposto naquele momento também excelente olha só vocês tiveram a chance de não só se atualizar mas aprender muito com a Lívia Lívia queria te agradecer pelo seu tempo pela sua disponibilidade vou te deixar a vontade para se despedir para as palavras finais e você sabe sempre bem-vinda volte sempre e vou deixar no card nas informações aqui do vídeo os contatos da Lívia se você quer saber mais sobre a Argentina é claro você pode acompanhar o trabalho dela que vale muito a pena Lívia obrigada muito obrigada Fernanda pelo convite eu fico à disposição para voltar outras vezes para mim foi um prazer participar e agradeço também por colocar meu contato nas informações e quem quiser enfim entrar em contato eu estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema específico então mais uma vez obrigada pela oportunidade e até mais tchau excelente pessoal olha e você que está por aqui se perdeu os episódios anteriores está aqui nos cards você pode assistir as outras conversas com especialistas que a gente tem feito temos também outras webséries de vários temas que podem ser interessantes para quem está prestando concurso para quem está na carreira ou para quem apenas é entusiasta de política internacional acompanhe a gente em todas as redes eu espero vocês no próximo papo muito obrigada e até mais tchau